As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a terceira e última parte do texto Bom Ânimo, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu, meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do Palácio de Deus, à espera das suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, os seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam ao entendimento, cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitura. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero? Passou em revistas em sucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias e a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava para edificar no coração. Chegou à casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Exatamente, né? No início da análise desse texto de Humberto de Campos, nós observamos Bartolomeu bastante acabrunhado devido a diversos pontos. Então, ele conversa com Jesus e Jesus vai acalmando o seu coração, explicando, por exemplo, que o evangelho deve florescer no coração das criaturas antes de frutificar no seio dos povos. Isso para acalmar o sentimento de Bartolomeu com relação à vida no plano superior, com relação à questão do evangelho de Jesus ser tão maravilhoso e tão poucas pessoas ainda o aceitarem e receberem como deveria ser, né? Então, o mestre vem e diz que isso é natural, porque ele vai primeiro florescendo aos poucos no coração das pessoas para, então, tomar uma forma mais genérica florescendo no seio dos povos. Um outro ponto também que Bartolomeu questiona ao mestre é se ele deveria, como um seguidor do evangelho do Cristo, ser sempre forte diante de todas as adversidades. E aí o Cristo diz uma coisa para ele, o evangelho não exige, o evangelho transforma. Exatamente, o evangelho de Jesus não exige que sejamos sempre fortes diante de todas as adversidades, porque Jesus sabe e compreende que somos fracos, somos espíritos ainda caminhando, né? Evoluindo aos pouquinhos para nos tornarmos seres melhores. Mas o que o evangelho nos apresenta como uma condição extremamente importante é que nós nos transformemos a partir do momento em que passamos a conhecê-lo. Então, o evangelho não exige que sejamos sempre uma fortaleza, mas que nós nos transformemos diante do conhecimento dos seus postulados. O outro ponto também que Bartolomeu estava pensando era justamente com relação à perda de sua mãezinha, né? E a perda de entes queridos. E aí Jesus vai e coloca, mas quem está perdido? Se somos todos filhos de Deus Pai, nosso Criador, não é? Além disso, a morte física abre as portas de um mundo totalmente novo para a alma. Então, Bartolomeu vinha meditando sobre todos esses pontos, né? E já não sentia aquela tristeza dentro dele. Ele estava feliz, estava contente e via, né? Até mesmo no bugido dos bois próximos à sua residência, né? Toda uma alegria e uma música para seus ouvidos. Na verdade, ele sentiu o quê? Que a sua alma agora estava clara. Seu coração estava aliviado e ele estava feliz. Silvia, veja que nessa terceira parte desse texto do Humberto de Campos, nosso irmão X, bom ânimo, Bartolomeu recebe aquelas informações de Jesus e passa a ver com outros olhos aqueles sofrimentos, aquelas tormentas, aquelas dificuldades que são inerentes às nossas caminhadas. Ele que era um discípulo triste, acabrunhado, inseguro, a partir do momento que tem com o Mestre uma conversa mais amiúde, né? Mais reservada. E o Mestre lhe dá atenção e lhe explica qual é, na realidade, a sua verdadeira intenção para com eles em revelar o reino de Deus, o reino dos céus e o que este reino iria lhe proporcionar, ou seja, lhe nos proporcionar a todos, o discípulo amado, ele tem uma nova visão de mundo. Aquele mundo que parecia triste, aquele mundo que parecia imperfeito, passou a ter uma conotação completamente diferente. Por quê? Porque a revelação do futuro para aquele discípulo, que era um discípulo um pouco tímido, acabrunhado, inseguro, mudou completamente o seu horizonte. E ele afirma exatamente para Jesus, para o Mestre amado, que ele recebia aquelas informações com muita atenção e aquilo consolava o seu coração. Então, vejam que nessa parte em que ele lembra da perda da sua genitora, daquelas pessoas que conviviam com ele e tinham uma convivência difícil, tudo parece completamente modificado. E se a gente observar a doutrina espírita, Allan Kardec faz essa colocação para nós no nosso terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, quando, na obra, nós vamos encontrar, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é, na realidade, aquela sentença que o divino amigo celeste fala para todos nós, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é isso? E o que a gente observa necessariamente? Nós passamos a enxergar a vida de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. E é exatamente isso que está nesse item chamado motivos de resignação, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E é exatamente isso. E tem aqui um trecho que eu gostaria de ler, que cabe exatamente com essa transformação de pensamento, de vivência, desse discípulo que é Bartolomeu. Quando Kardec diz assim, Tal o sentido das palavras, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto, nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosamente e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se e coloque da primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova é a dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos Espíritos, o homem ainda está como o operário, que comparece no dia do pagamento. Aonde dirá o Senhor? Aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ansiosidade, porque tiverem feito consistir a sua felicidade, nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Isso mesmo, Cosme. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a terceira e última parte do texto Bom Ânimo, do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, o irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar a nossa análise. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Em vez de reagir aspiramente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguido esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria ao sopo regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. Que maravilha, não é? Bartolomeu estava se modificando. Estava se mudando totalmente a sua maneira de ser para uma maneira mais suave, mais condescendente, mais compreensiva. Por quê? Porque o evangelho de Jesus estava frutificando dentro dele. Ele estava, como se diz, se transformando. E aí o que acontece, né? Ele havia conversado com Jesus, havia reclamado de uma série de coisas e Jesus foi pontuando para ele que ele não deveria esperar que todas as pessoas vissem, recebessem, sobretudo, vivessem o evangelho como ele estava vivendo, né? Como ele estava buscando viver, melhor dizendo. Então, Bartolomeu compreendeu que nós não podemos cobrar das pessoas atitudes que elas ainda não estão prontas para dar comportamentos que elas ainda não têm condições de ter. E com isso, ele chega em casa, é admoestado severamente por seu pai, grosseiramente por seus irmãos também, e não reclama como ele costumava reclamar e não responde, digamos assim, no mesmo tom. Ele se silencia, não é? Pega as suas redes e vai pescar. Quando ele chega próximo ao lago de Genezaré e encontra seus companheiros de pesca, ele também os saúda com um sorriso, com boas palavras, com palavras de bom ânimo, diferentemente de outras ocasiões. Mais tarde, ao retornar da pesca, ao retornar da pesca também, no trato com os compradores de peixe, ele também não fica aborrecido nem irritado. Ele transmite a todos uma nova visão da vida, de uma nova maneira de ser. Ele se mostra um homem transformado. Ele estava verdadeiramente buscando fazer o Evangelho florescer dentro dele. Não bastava conhecer o Evangelho, era preciso que o Evangelho nos transformasse, e estava efetivamente transformando Bartolomeu. Isso foi bastante bom e chamou muito positivamente a atenção dos seus companheiros, de todos aqueles com os quais Bartolomeu havia estado naquele dia, não é? Ninguém entendeu muito bem essa mudança, mas Jesus sabia. Jesus havia entendido justamente que Bartolomeu estava se modificando, que Bartolomeu estava verdadeiramente tendo uma noza atitude mental. Silvia, que maravilha o entendimento do discípulo, né? Que perfeitamente vivencia, né? Compreende, reflete sobre aquilo que o Mestre Amado lhe diz, sobre o seu posicionamento aqui na Terra, sobre o que lhe espera no Reino de Deus, no Reino dos Céus, e ele começa a colocar isso em prática, né? E é verdadeiramente aquilo que o Mestre Amado nos convida. quando ele diz que a conquista desse reino será através de guerras, será através de lutas, mas uma luta interna, no interior de cada um de nós. E, a partir do momento que nós vivenciarmos e entendermos essas exemplificações do seu Evangelho de luz e de amor, da sua boa nova, nós vamos entender que não é através da conquista dos aplausos, da conquista dos valores materiais, que o mundo, muitos de nossos irmãos, enganados que estão, procuram. Mas, é uma luta que vai ser travada no nosso interior. E que esses valores, verdadeiramente, nós vamos ter que buscar para, no trabalho de amor ao próximo, nós o conquistarmos. Ou seja, exatamente como Bartolomeu fez, exatamente como Jesus havia lhe informado. E, para todos nós, fica aquela mensagem do amigo Celeste, quando ele diz, amar a Deus como o primeiro e maior mandamento, e amar ao próximo, que é o segundo, e é semelhante ao primeiro. Isso mesmo, Cosme. Vamos, então, agora concluir a nossa análise, não é? No sábado seguinte, o mestre demandou, às margens do lago, cercar de seus numerosos seguidores. Ali, aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus, e funcionários de Antipas, a par do grande número de soldados romanos. Jesus começou a pregar a Boa Nova, e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, que o reino dos céus, é semelhante a um tesouro, que oculto num campo, foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía, e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre, pousou-se no Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos, penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu, a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado, todas as vaidades, de que ainda se não desfizera, para adquirir o tesouro divino, no campo infinito da vida. Enviando a Jesus, um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez, que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta, aderira para sempre, aos eternos júbilos, do evangelho do reino. Que maravilha, não é? Essa conclusão do nosso irmão X, quando apresenta Jesus, fazendo mais um, apresentando mais um de seus ensinamentos, com relação àquela parábola do tesouro escondido, né? Quando o homem vem de tudo que possuía, para adquirir aquele terreno, onde havia o tesouro escondido. E Bartolomeu compreende perfeitamente, quando o mestre dirige um olhar de amor e de ternura, que era essa a mensagem. Bartolomeu deveria, assim como todos nós, deveríamos renunciar a todas as outras coisas, né? Ao orgulho, à vaidade, aos nossos maus pendores, porque o tesouro maior que nós teríamos a adquirir, estava ali. Está agora diante de nós, está em nossas mãos, que é o tesouro do evangelho de Jesus. esse código de amor, de ética e de conduta, que o mestre, há mais de dois mil anos, nos negou, e que nós ainda hoje estamos tentando, tentando efetivamente, vivê-lo. Silva, veja que Jesus, ele conta cinco parábolas sobre o reino de Deus, o reino dos céus. São as parábolas, a parábola do grande mostarda, a parábola do fermento, esta parábola que o Humberto de Campos, irmão X, conta aqui, nesse relato de Bartolomeu, que é a parábola do tesouro, a parábola da pérola, e a parábola da rede. Todas elas, os ensinamentos do mestre amado, são em relação ao reino de Deus, a rede dos céus, a salvação, como nós devemos buscá-lo aqui na Terra. E quando você explica, exatamente, sobre essa questão da parábola do tesouro, as demais, elas têm relacionamento. Mas, o resumo dessas parábolas, é que Jesus, de fato, nos pede para quê? Para que nós, mais do que nunca, atentemos para essas verdades. Porque, ele não iria contar cinco histórias questionadas, a vida daquele povo, daquela época, à toa. era para que chamassem a atenção deles, para que eles descobrissem que, verdadeiramente, o que nos importa é o que nós estamos em busca, que é, esse verdadeiro tesouro, como relata o nosso irmão X, aqui para, com esse texto. Então, o que nós podemos entender, nesse resumo, dessas cinco parábolas? primeiramente, que, essas parábolas, nos demonstram, que, esse reino, era, de fato, a missão de Jesus, anunciá-lo, nos convidar, para que nós pudéssemos, possamos participar dele, né? E, quando ele faz, essa pregação, né? Ele nos diz que nós devemos, procurar o quê? Mergulhar no nosso mundo íntimo, mergulhar nas nossas mazelas, para poder nós trabalharmos, essa pérola, esse tesouro, né? Este grão de mostarda, né? Que vai, verdadeiramente, ser a coisa mais preciosa, que nós vamos, exercitar, nas nossas vidas, né? É, é claro, se nós estamos buscando, essa perfeição, se nós estamos buscando, esse entendimento, nós temos que entender, também, que nós temos que trabalhar, as nossas mazelas espirituais, ou seja, o nosso personalismo, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas, é, situações, que nós chamamos de oportunidades, e nós não encarnamos, que não seja, por esse objetivo, para que nós possamos, nos melhorar, a partir do momento, que nós, é, intensificarmos, essa busca, é, compreendermos, aquilo que o mestre Amado, nos fala, através da sua orientação, que é a sua boa nova, a partir do momento, que nós tivermos, coragem, para nós buscarmos, é, vivenciar, exatamente, cada uma, dessas lições, nós tivermos, vamos, vamos apresentar, é, vai nos aparecer, a confiança, a paciência, né? E a importância, que nós temos que dar, para eles, ou seja, o seu evangelho, não é algo, é, como se fosse, é, um manancial, de belas imagens, de fotografias, que nós devemos, contemplar apenas, naqueles momentos, de alegria, felicidade, uma Páscoa, um Natal, um dia festivo, mas é algo, que nós precisamos, verdadeiramente, buscar, e nós não vamos, fazer isso, se nós, não interiorizarmos, essa mensagem, do amor, da caridade, da humildade, e da transformação, precisamos, e o amor ao próximo, como ele mesmo, nos ensinou, é, verdadeiramente, a missão, que nós precisamos, para conquistar, é fácil isso, com certeza, não será, não é, mas, verdadeiramente, é o único caminho. Exatamente, Cosme, belíssimo, esse texto, de Humberto de Campos, né? O nosso querido, irmão de Cis, temos aí, muitas reflexões, para todos nós. E aproveitamos, para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade, de ouvir o nosso programa, ao vivo, poderão fazê-lo, nas reprises, que ocorrem, aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também, às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos, também, pelo Youtube, e, pelo Facebook, na página, programa, Jesus Sempre. Para aqueles, que desejarem enviar, mensagens, para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp, da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 984867633. Lembrando-se, de colocar no início, de sua mensagem, para o programa, Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos, muita paz e tranquilidade, com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Jesus Sempre. Jesus Sempre. E aí